Música A Câmara dos Deputados instalou uma comissão especial que discute 19 projetos de lei a respeito de mudanças no cumprimento de medidas socioeducativas. A juíza Vera Lúcia De Boni, do Terceiro Juizado da Infância e da Juventude, propôs sugestões e também alertou para as deficiências atuais do sistema. Este é o tema de nossa entrevista aqui no Justiça Gaúcha. Bem-vinda, juíza Vera Lúcia De Boni. Prazer em recebê-la mais uma vez. Muito obrigada. Prazer é todo meu. Quais os principais pontos que a senhora destaca como prioridades em relação às alterações que estão sendo discutidas ao cumprimento de medidas socioeducativas? Bem, na verdade, eu, por conta de uma provocação e da tarefa do cotidiano, né, nós fomos fazer um levantamento para tentar compreender o que existe, o que tramita, quais são as propostas, enfim, que a Câmara dos Deputados ainda tem em tramitação e também algumas que estão no Senado. A cada momento que acontece uma situação que a mídia dá maior visibilidade e que envolve um adolescente cometendo o ato infracional, cometendo o crime, alguns assuntos passam a ser recorrentes, né, entre eles a redução da idade penal, que pro Brasil é uma cláusula pétrea, nós temos fixado no artigo 228 da Constituição Federal que a idade penal é 18 anos, mas temos um sistema de responsabilização a partir dos 12 anos, que é o sistema próprio estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas esse sistema, desde sempre, o Estatuto comemorou agora, dia 13 de julho, 23 anos, né, mas desde a sua promulgação sempre aconteceram algumas propostas legislativas de alteração. Durante muitos anos se trabalhou com uma lógica de que o Estatuto era imutável, que nós tínhamos um compromisso internacional de não fazer essas mudanças, mas aos poucos, até pelo cotidiano, pela prática, pela vivência, foram se mostrando várias situações em que eram necessárias as alterações do Estatuto. E a primeira grande alteração aconteceu com a Lei 12.010 na área de adoção. Então ali se rompeu aquele dogma, vamos chamar assim, de que o Estatuto não poderia ser mexido. Então hoje nós temos essa possibilidade que é a alteração do Estatuto. E esses diversos projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional, agora em razão desta última situação que aconteceu em São Paulo e que produziu um novo projeto de lei encaminhado então pelo governador de São Paulo, pelo governador Alckmin, e que tem como relator o deputado Carlos Sampaio, que é um deputado do PSDB de São Paulo, e isso fez com que a Câmara dos Deputados reunisse todos os projetos de lei que tratavam mais ou menos do mesmo tema. Por que eu digo mais ou menos? Porque estão reunidos nessa comissão especial e que tem a presidência de um deputado daqui do Rio Grande do Sul, que é o deputado Vieira da Cunha. Essa comissão especial vai se debruçar então sobre todos esses projetos de lei. E ali nós temos as propostas as mais variadas. Desde o aumento do tempo de internação até 29 anos, outro projeto que propõe até 26, um outro que propõe até 24, um projeto de lei que propõe o aumento do tempo da internação de 3 para 8 anos, um outro projeto que propõe para 6 anos, um outro projeto propõe o escalonamento de 12 a 14, 6 anos, de 14 anos a 16, 7 anos, de 16 a 18, então 8 anos. Alguns projetos tipificam o aumento do tempo para crime hediondo, o que na nossa compreensão é um equívoco, porque hoje no Brasil qualificar um crime como crime hediondo basta uma decisão legislativa mínima. Tanto que agora nós tivemos recentemente algumas construções legislativas estabelecendo o crime de corrupção, por exemplo, como um crime hediondo, mas sem ter aumento significativo de pena. Então só muda o regime de cumprimento, não muda o tempo de pena. Então o que nós estamos propondo na verdade? Desde 2008, o Rio Grande do Sul, a partir do seu Conselho de Supervisão da Infância, que reúne todos os juízes da Infância e Juventude, especializados na matéria, nós já vínhamos fazendo uma discussão interna para que nós pudéssemos ter uma nova definição do sistema infracional. Para que nós pudéssemos ter regras mais claras, que nós pudéssemos ter escalonamento, sim, do tempo de cumprimento de medida, estabelecendo um tempo maior, mas para crimes específicos, não apenas pela qualificação do crime hediondo, ou seja, a nossa proposta do Estado é que nós possamos ter, quem sabe agora, com essa comissão especial, a oportunidade política de reformularmos a legislação, mas reformularmos de uma forma consistente, não apenas fazendo o que parece ser mais ou menos a técnica do legislador nacional. Aconteceu um problema, a gente faz um remendo na lei. Nós gostaríamos de propor um sistema integral que pudesse, efetivamente, fazer uma alteração importante no quadro da responsabilização desses adolescentes, sem rompermos a regra do limite dos 12 aos 18 anos, mas aumentando para determinados crimes o tempo de internação e, principalmente, estabelecendo que, na sentença, o juiz diga qual é o prazo máximo. Porque hoje nós não temos isso. Hoje, todas as medidas de internação, elas podem durar até 3 anos, independente do delito. E isso é um problema na execução. Perfeito. Bom, a senhora também fez alertas sobre as deficiências atuais do sistema. Quais aspectos que a senhora abordou nesse encontro? Bem, o que nos preocupa? Quando essa comissão especial do Congresso Nacional foi criada, o deputado Vieira da Cunha promoveu aqui em Porto Alegre um primeiro encontro estadual. Sei que outros já foram e serão ainda realizados em outros estados. E no dia 15 de agosto haverá, então, uma audiência pública no Congresso Nacional para discutir esses vários antiprojetos. O que nos preocupa? Hoje nós temos um sistema socioeducativo, um sistema de privação de liberdade em especial, que está sucateado. Nós trabalhamos com unidades superlotadas, com unidades que não atendem minimamente às regras do Sistema Nacional Socioeducativo, do SINASE, que estabelece, inclusive, a distribuição arquitetônica dessas unidades. O Rio Grande do Sul não tem nenhuma unidade que atenda efetivamente o Sistema Nacional Socioeducativo. Temos duas que se aproximam dele. que é a unidade de Passo Fundo e a unidade de Novo Hamburgo. Mas nós precisaríamos, em havendo alterações legislativas importantes, como, por exemplo, do aumento do tempo de cumprimento da medida, precisamos de estruturas para executar. Quer dizer, aonde cumprir essa medida socioeducativa? Se vai ficar um adolescente até oito anos privado de liberdade, isso vai significar um maior número de jovens presos. E aí a pergunta é, aonde e em que condições? Tá certo. Qual é a sua expectativa com relação ao texto final? Porque são 19 projetos de lei, né? E as mudanças que devem ocorrer a partir daí? Nós temos, na verdade, uma expectativa de poder contribuir de alguma forma. Nos parece que, com a presidência do deputado Vieira da Cunha, o Rio Grande do Sul vai efetivamente poder ser ouvido. A relatoria dessa comissão especial, ela está com o deputado Carlos Sampaio, que é do Estado de São Paulo. Ambos, tanto o deputado Vieira da Cunha, como o deputado Carlos Sampaio, são oriundos do Ministério Público, portanto, são pessoas que têm, já na sua formação inicial, o trato com a legislação e as consequências que ela efetivamente pode produzir depois no mundo real, na prática, quando a gente coloca uma lei em prática, que a gente sabe quais são os impactos. E os dois deputados têm essa possibilidade, pela sua formação, de já anteverem esses impactos. E a nossa expectativa é de que, por conta disso, nós possamos efetivamente contribuir, levando uma proposta concreta que está sendo redigida pelo Conselho de Supervisão da Infância, que antes se chamava CONCIGI, e agora é a Coordenadoria Estadual de Infância, e que nós possamos ser ouvidos. Quer dizer, gostaríamos profundamente de sermos ouvidos, para que não se tramite mais uma vez no Congresso Nacional, um retalho de legislações, que não se produza novamente um texto substitutivo, que apenas vá reunir tópicos de vários outros textos e que não crie um sistema, mas apenas algo que vá tentar dar uma resposta social imediata e que depois passe a ser inexecuível. Tá certo. Bom, devem ser realizados seminários de discussão do tema em todo o país. Aqui em Porto Alegre, esse encontro aconteceu no Memorial da Assembleia Legislativa. E é importante que se ouça o Brasil inteiro. A nossa realidade difere um pouco dos outros estados ou é semelhante? A nossa realidade difere, em especial, na questão da organização judiciária. O Rio Grande do Sul, desde 94, 95, criou as varas regionais de infância e juventude, onde existem juízes especializados na matéria. E, por conta dessa especialização, houve a necessidade da contrapartida do governo do Estado na criação das unidades de internação. Ou seja, nós conseguimos, mais ou menos, regionalizar o sistema. O adolescente da região de Uruguaiana, por exemplo, não vem mais preso em Porto Alegre. Ele fica na sua região, mantendo a sua cultura, a proximidade com a sua família. E isso é um ganho para o Estado. O que nós precisamos é avançar nesse ganho. Aquelas estruturas judiciárias, onde tem um promotor especializado, um juiz especializado, um defensor público especializado, precisa ter também a contrapartida da mesma eficiência e no mesmo diapasão do governo do Estado. Ou seja, nós precisamos que as unidades sejam efetivamente modificadas, sejam adaptadas ou construídas novas, que atendam o sistema nacional socioeducativo, que sejam construídas as que faltam. A região de Osório, até hoje, não tem. A região de Santa Cruz, onde existem várias regionais, tanto Osório como Santa Cruz, não tem unidade de internação. Os adolescentes do Vale do Taquari continuam sendo presos em Porto Alegre. Os adolescentes do litoral idem. Então, existe ainda uma promessa não cumprida do governo do Estado. E a expectativa é que, com o avanço da legislação, essas promessas também sejam cumpridas. Está certo. É um prazer recebê-la mais uma vez aqui no Justiça Gaúcha. O prazer é todo meu. Nós conversamos com a juíza Vera Lúcia De Boni. O programa de hoje fica por aqui. Se você quer mandar uma mensagem para a nossa produção, anote o nosso e-mail. É imprensa.tj.rs.gov.br. Obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho